Olá, pessoal! E aí, turminha, como vocês estão? Tudo certo? Tudo bem? Estão em casa? Estão lavando a mão? Espero que sim, hein? Estou morrendo de saudade, mas daqui a pouco a gente se vê. Hoje a gente vai ter a nossa aula 5. Então, hoje, primeiro, a gente vai fazer uma revisão bem rapidinho da nossa unit 1, tá bom? Da unidade 1, que era sobre toys, colors, e no finalzinho a gente fez aquelas atividades de math, de matemática. Lembram? Good! Muito bom! Então, é o seguinte, eu vou abrir o nosso livro, o nosso book virtual, tá bom? Vocês vão acompanhar. No final, eu vou voltar e explico rapidinho como que vocês têm que fazer para conseguir realizar a atividade, ok? I'll be right back. Daqui a pouco eu volto. Então, turminha, estou de volta. Tudo certo? Esse aqui é o nosso livro, né? A gente já fez essa parte, a gente já fez essas páginas, e a gente vai fazer uma revisão agora, uma review, para a gente poder lembrar o que a gente estudou na unit 1. E, claro, né? A gente vai trabalhar de novo, o family, não se preocupem. É só uma revisãozinha por enquanto, ok? Let's do this. Essa aqui era a página inicial, a gente aprendeu sobre os toys, my toys. Então, nós temos doll, present, car, ball, boat, train, e bike, ok? Bem fácil, né? A gente também aprendeu a como identificar. Por exemplo, se eu pergunto para vocês, what's this? Vou até fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. What's this? Vocês me respondem? It's a train. Very good. Mas se eu quiser falar para vocês assim, ó. Eu estou na mão um... It's a bike. It's yellow. Dentre essas imagens aqui que vocês estão vendo no vídeo, tá? O que que é yellow, para começar? Bom, yellow tem algumas opções. Mas a primeira frase que eu falei foi, it's a bike. Então, vocês vão olhar aqui, ó. It's a bike. It's yellow. Eu estou descrevendo essa bike, né? Bem legal. Para ajudar, eu vou abrir os flashcards dessa unit, tá bom? E esses flashcards é um jeitinho da gente trabalhar os vocabulários que a gente aprendeu, ok? Então, ó. Vocês estão vendo aí? Vamos começar, hein? Eu falo, vocês repetem. Eu falo de novo e vocês repetem de novo, ok? Então, vamos lá. Ball. 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 Very good. Bike. Bike. Isso, galera. Muito bom. Vamos lá. Bike. Ok. Another one. Train. 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 Very good. Agora. Car. 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 Very good, guys. Doll. 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 Boat. Boat. E foram esses os toys, né? A gente acabou agora os toys, esses são só alguns flashcards dessa unit. Não se preocupem, nós vamos revisar porque nós vamos agora fazer todos eles, tá? Só que agora, além de falar o que é o objeto, né? Qual toy é, nós vamos falar a color, ok? Então presta atenção. It's a yellow car. Repete. It's a yellow car. Isso, very good, vamos lá. Vamos, galera, não desanima, eu quero ouvir, hein? Vocês acham que eu não tô ouvindo? Mas eu tô ouvindo, don't worry. Muito bom, very good. It's a pink bike. It's a pink bike. Very good. It's a pink doll. It's a pink doll. Very good. It's a blue boat. It's a blue boat. Very good, guys. Very good. Muito bom. Agora, a gente acabou a nossa revisão dos vocabularies, tá? Mas não se preocupem. Agora, eu vou com vocês lá pra página 86, page 86, ok? Page 86 é o workbook. Nós vamos fazer essa atividade, tá bom? Não se preocupem. Eu vou fazer junto com vocês, como a gente faria se estivesse na sala, ok? Very good. Aqui, pra quem não está com o livro, não se preocupe, tá? Eu fiz um modelinho que vocês vão receber em PDF pra vocês conseguirem fazer essa atividade mesmo não tendo um book com vocês. A ideia é basicamente a mesma, só que ao invés de ter os desenhos para facilitar um pouquinho, vocês vão ter que fazer os desenhos, mas não se preocupe. Se vocês não quiserem copiar tudo, vocês podem colocar somente as respostas, ok? Good? Vamos lá. Aqui é uma atividade de find and count, then write. O que que é? A gente tem que fazer essa trilha, tá vendo? Claro que a ideia não é passar pelas snakes, né? A ideia é passar pelas balls, estão vendo? Então, a gente vai fazer o caminho, vai contar quantas balls tem e depois vai colocar aqui, ó. Então, vamos lá. A teacher vai fazer um risquinho pra facilitar o caminho da gente usar aqui, tá? Nessa atividade. But don't worry, you don't need to because you don't have your books. Então, aqui é o start e aqui é o finish. Let's begin. Start. One ball, two balls, three balls, four balls, five balls, six balls, seven balls, Eight balls, nine balls, ten balls, eleven balls, twelve balls, thirteen balls, fourteen balls, fifteen balls, sixteen balls. Então, a gente já fez o find and count, né? Agora vamos escrever, then write. How many balls? How many balls nós temos? Sixteen balls. Ok? Sixteen balls. Very good. Muito bom. Quem for fazer essa atividade sem o livro, não tem problema, tá? Vocês vão ter o modelinho, eu vou mostrar depois como fazer e tem o PDF também. It's all good, don't worry. Now, we're gonna do it, this part. A gente vai fazer essa aqui, ó, this part, ok? Number five. Write the numbers and signs. Essa aqui é aquela atividade de math, né? Que a gente fez. Então, aqui, ó, number one. Number one, ten. One plus ten equals eleven. A gente, como aqui tá escrito, vocês têm que colocar o number. Ou, no caso que tá escrito plus, vocês têm que colocar o sinal. Então, one, number one. Plus, sinal. Ten, number ten, equals, equals, eleven, eleven. O número dois aqui, ó, eight plus twelve equals twenty. E number três, e number three, twenty minus seven equals thirteen. É só colocar os númerozinhos, né? Então, eight plus twelve equals twenty. E aqui embaixo, twenty minus seven equals thirteen. Very good, guys. Estão conseguindo? Estão acompanhando? Não se preocupem que vocês têm um modelinho pra fazer também. Don't worry. Ok? Vamos pra próxima? Se vocês precisarem, é só parar. I'll be right here. Ok, guys. Let's do this. Now, page eighty-seven. On this page, é o seguinte. A gente vai fazer a activity number six. A gente não vai fazer a number seven, tá? A gente não faz a seven, porque a seven precisa de um stick. E como a maioria tá sem o book, a gente deixa pra fazer a seven depois em sala, ok? Don't worry. Tá tudo certo. It's all good. Aqui, o number one, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que identificar qual é o toy e pintar de acordo com a cor que ele fala. Então, o number one aqui, ele fala, it's a car, it's blue. Você tá vendo onde tá o desenho do car? Muito bom. Então, você vai pintar um car, vai desenhar um car e vai pintar color blue, ok? Number two, it's a boat. Você vai desenhar um boat, draw a boat e vai pintar de yellow, color yellow. Number three, it's a bike. Você vai desenhar, draw a bike e vai color green. Aqui, o number four, it's a train, ok? It's a train. Você vai draw a train and color it orange. A teacher vai fazer bem rapidinho, mas assim, bem rapidinho pra vocês conseguirem fazer também, ok? I'll be right back. Ok, the train, now, bike. Now, the boat. And now, the car. And now, the car is blue. And now, the car is blue. Ok, very good. And that's it, guys. This is our activity. E é isso, galerinha. Essa é a nossa activity de hoje, tá? Vocês vão ter tempo, não se preocupem. Vocês têm tempo pra realizar essas atividades. Eu já volto pra conversar mais um pouquinho com vocês. Então, turminha, did you like it? Gostaram? Entenderam? Conseguiram fazer? Espero que sim. I hope so. Qualquer dúvida, vocês me encontram no Clipo Escola. Tô ali pra tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Agora, em relação à atividade. Eu sei que a maioria de vocês não tá com o livro ainda, mas no problem, don't worry. No PDF, no arquivo, vocês encontram essa atividade aqui. Fui eu que fiz desse jeitinho, tá vendo, ó? E aqui, tão vendo? Isso. Aqui está aquelas páginas do workbook que eu tava fazendo com vocês, tá bom? Só que aqui ela tá adaptada pra vocês conseguirem fazer sem precisar do livro, ok? Então, aqui, ó, da página 86, nós temos essa coluna aqui, acho que vocês conseguem ver. Temos aqui, então, essa atividade number 4, que é o de count. Vocês vão contar e escrever aqui a quantidade. Number 5 é a mesma, tão vendo? É igualzinho, continua desse lado. E aqui é a parte de draw and color, ok? Essa parte de draw and color, vocês vão ter que escrever. Aí sim, vocês vão ter que escrever, tá? Vocês vão escrever, por exemplo, letra A. It's a car, it's blue. Vocês têm que escrever it's a car, it's blue. E desenhar o car e color in blue, ok? Difícil? No, you can do this, right? Espero que sim. Qualquer coisa, tô bem aqui. I'll see you soon. Bye, bye! Bye, bye!